Música Quem sabe não é bela Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Oh, 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 oh Vou me dizer Oh, 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 oh Que beijo Oh, 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 oh Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Oh, 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 oh Você sabe a dor de Deus Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Oh, 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 oh Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Oh, 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 oh Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Quem sabe não é bela Ah, um, oh, 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 você sabe a dor de Deus Quem sabe não é bela Amém. 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 Amém.